Do Jornal Público, este é o P24. Um ex-mercenário do Grupo Wagner fala ao público. Qual a verdadeira intenção da insurreção de Prigogine na Rússia? Marat Gabidolin é ex-combatente do Grupo Wagner. O primeiro a atrever-se a falar em público sobre os mercenários russos. E não parece muito preocupado com o perigo das declarações que faz. Sem entrar em grandes detalhes, diz que toma as precauções necessárias para proteger a sua vida. Marat esteve no leste da Ucrânia, em 2014, e na Síria a combater ao lado dos soldados de Bashar al-Assad. E terá sido convidado também para combater novamente na Ucrânia, mas rejeitou. No livro Eu, Marat, ex-comandante do Grupo Wagner, publicado em Portugal pela Casa das Letras, o ex-mercenário conta todo o percurso que fez depois de ter deixado o exército russo em 1993. Numa longa entrevista ao público, que pode ler no site na tarde desta sexta-feira, Marat mostra uma visão crítica sobre a guerra que considera criminosa e dá a sua leitura dos acontecimentos no fim de semana da marcha de Prigogine em direção a Moscovo. Neste episódio eu vou conversar com o jornalista Ivo Neto, autor desta entrevista. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Ivo, conversaste com um mercenário do Grupo Wagner. Antes de mais, quem é ele e como é que se chega a uma pessoa destas? O Marat foi um dos primeiros rostos visíveis do Grupo Wagner. Ele deixou o grupo em 2019 a vir a público falar sobre o grupo. No ano passado, pouco antes do início da guerra, curiosamente, ele deu algumas entrevistas e na altura tentei chegar ao contacto com ele, mas não havia contacto nenhum. Depois foi publicado um livro em França e eu contactei a editora desse livro que disse que não havia hipótese de entrevistá-lo. Entretanto, começou a guerra e o Grupo Wagner tornou-se mais conhecido do que aquilo que era, apesar de já existir em atividade há muito tempo. Mas foi precisamente com o início da guerra na Ucrânia que eu diria que a população em geral teve conhecimento do que era este grupo. Depois, tentei, na altura, novamente, quando houve a tradução para português e o livro foi lançado em Portugal, tentei novamente entrevistá-lo e também não tive essa hipótese. E há duas semanas, quando houve a insurreição, digamos assim, do Grupo Wagner e do seu líder, o Yvgen Prigogine, eu tentei novamente e à terceira foi de vez, conseguimos chegar ao contacto com o Marat e fazer esta entrevista. Mas ele não está neste momento no Grupo Wagner? Ele, sim, ele entrou no Grupo Wagner em 2015, é uma história bastante curiosa. Ele foi soldado das Forças Armadas Russas, depois, ainda nos anos 90, depois saiu e naquela altura em que a Rússia estava toda naquela convulsão económica e social, ele trabalhou como junto de alguns gangues. E nesse trabalho acabou por matar uma pessoa, foi condenado, esteve preso durante um bom número de anos e ao ser condenado e, no fundo, ter cadastro, ficou impossibilitado de voltar a combater pelo exército regular. Ele no livro explica que nunca perdeu essa vontade da guerra e de defender o país quando necessário. E em 2015, já, ele estava no desemprego, com uma depressão e histórias de alcoolismo, conheceu uma pessoa que lhe falou do Grupo Wagner e foi aí que ele se alistou. Ele a nós não nos explicou, infelizmente, muito bem e tenta fugir sempre dessa pergunta que tipo de testes é que ele teve que fazer em 2015 para entrar no Grupo Wagner, mas para um antigo soldado, para uma pessoa que trabalhou no exército russo, ele certamente tinha competências e entrou para o Grupo Wagner. Ele, curiosamente, esteve no leste da Ucrânia, na primeira parte deste conflito, ou seja, quando a Rússia apoiou os paratistas no leste da Ucrânia. Ele esteve lá nessa parte, nessa altura. Depois esteve na Síria e o livro é, sobretudo, a história da Síria, da história do Grupo Wagner na Síria, no apoio às forças de Bashar al-Assad e ao exército russo. E depois, com o início da guerra na Ucrânia, agora, ele foi novamente convidado. Ele disse-nos que foi convidado duas vezes, rejeitou-o das duas vezes, porque ele próprio diz que esta é uma guerra criminosa, que é uma guerra que não faz sentido e que não interessa a ninguém e muito menos à Rússia. Isto não deixa de ser curioso, porque é um soldado, que hoje nós sabemos oficialmente que o Grupo Wagner tinha uma ligação ao Kremlin, apesar de ser um segredo, daqueles segredos muito mal guardados. Mas não deixa de ser curioso que alguém que trabalhou numa empresa com ligações ao governo dizia que esta guerra não interessa a ninguém e também não interessa à Rússia. Ele depois saiu em 2019. Ele, na guerra da Síria, na guerra quando esteve ao serviço do governo da Rússia na Síria, no apoio a Bashar al-Assad, ele foi ferido num ataque dos jihadistas, do Estado Islâmico, e esteve em coma, esteve bastante mal e, pelo que é explicado no livro, ele não esteve parado o tempo que deveria estar e depois regressou ao campo à batalha mais cedo do que era suposto e o corpo dele não aguentou. Ele saiu em 2019 e, desde então, tornou-se um conhecido dentro desta área, primeiro dentro das pessoas que trabalhavam o Grupo Wagner e os mercenários e agora é também uma figura mais conhecida desde o ano passado que dá entrevistas a vários jornais, já falou com o Guardian, com o El País também. Imagino que a conversa não tenha sido fácil, não só o facto de ser em russo, mas também tu dizes que ele não esboçou qualquer emoção durante a entrevista. Ele não esboçou-me qualquer reação durante a entrevista, não sei quando se ficou chateado com, particularmente com duas perguntas que nós lhe fizemos, em que ele, de facto, não gostou muito das perguntas que nós colocamos e foi uma hora de entrevista com um tradutor o que só de si é complicado porque nós, eu estou habituado a fazer uma pergunta direta e uma resposta direta e temos sempre uma pessoa a intermediar a nossa conversa, não foi fácil, mas é uma pessoa que tem um semblante duro, carregado e a própria língua russa também, apesar de ser muito interessante, mas não é uma língua que seja muito amistosa e, de facto, foi uma hora bastante tensa a partir de uma certa altura bastante tensa até ao fim. Ele tem várias opiniões bastante vincadas sobre esta insurreção que foi feita por Prigogine na Rússia. Ele diz que Prigogine não queria ir contra o poder de Putin. Qual é que é a tese dele sobre isto? Ao contrário do que foi dito, nesse fim de semana em que muitas pessoas disseram, muitos comentadores também disseram que aquilo era um atentado ao poder de Putin, o Marat diz que não, que o objetivo dele no fundo era sobretudo confrontar o ministro da Defesa, o Xau Gui, e que ele nunca teve por objetivo criticar Vladimir, no fundo confrontar diretamente Vladimir Putin, nós no sábado o nosso António Serra Lima naquele sábado já fez um artigo em que entrevistou a Joana de Deus Pereira que é uma especialista na área e ela falava precisamente disso também e isso de facto se nós olharmos para trás o Perigogine desde há vários meses que critica diretamente de forma aberta através das redes sociais uma campanha de comunicação que ele próprio fez e ele sabe trabalhar muito bem a comunicação, ele nunca criticou diretamente o Putin, ele criticou sempre o Xau Gui o ministro da Defesa criticou também o próprio ministro dos negócios estrangeiros da Rússia nunca houve uma crítica direta ao Vladimir Putin e como diz o Marat existe uma relação de interesse mútuo Moscou precisa do grupo Wagner se nós olharmos para a África o grupo Wagner é o elemento que dá alguma segurança aos interesses russos em África e por outro lado como nós percebemos agora oficialmente apesar de há muitos anos nós já sabermos que isto funcionava assim o grupo Wagner é totalmente financiado pelo Estado Russo ou seja no fundo o grupo Wagner não deixa de ser uma criação do Vladimir Putin com o apoio do evento Perigogine E o próprio Marat diz que não acredita no ministro da defesa diz que ele transformou o exército russo num teatro Sim é uma crítica que ele fez que vai ao encontro daquilo que Perigogine também fez o Shogui é uma figura muito criticada no seio dos mercenários do grupo Wagner por várias razões já no livro o Marat explica que alguma grande falta de apoio por parte do ministério da defesa aos mercenários na Síria ele diz que foram os mercenários no fundo que eram sempre na linha da frente e o exército russo ficava na parte de trás há uma parte muito interessante que é na parte final do livro quando ele antes de acabar a missão passa uma temporada num campão do exército russo em que ele explica que aquilo não tem nada a ver com a guerra ele explica que os soldados russos jogavam um voleibol tinha um ginásio enquanto que os mercenários tivessem um fogão que desse para aquecer uma panela com alguma coisa que já era o paraíso ou seja ele fala muito desta ambivalência entre o que é a vida do mercenário que vai para tudo que sem grandes condições e o exército russo que não participa diretamente no conflito e que vive quase numa fantasia ele critica mesmo no livro e depois na entrevista também critica a falta de preparação dos militares russos explica que eles não estavam preparados para esta guerra da Ucrânia da mesma maneira que ele no livro explica ele é muito claro e muito assertivo a apontar o dedo à desorganização dos próprios militares russos no que aconteceu na Síria Quando questionaste se Perigogine corria perigo de vida agora que sabemos que ele está na Rússia ele disse que o verdadeiro risco é na verdade o Ocidente e não o Moscou Eu tinha muita cautela em dizer que ele estava na Rússia porque na verdade nós não sabemos onde é que ele está a última imagem que nós temos dele é uma foto que a Reuters tem em Rostov em que ele está num carro a ser no fundo apoiado pela população de Rostov Mas a frase de Marat e é por aí que vai o título do nosso artigo é precisamente essa de que o maior perigo de Perigogine não é Moscou mas é o Ocidente continua a ser o Ocidente Existem várias ele também depois não desenvolveu muito mas existem várias formas de nós percebermos esta afirmação A verdade é que economicamente Perigogine é muito mais uma afronta para o Ocidente e para os interesses europeus e norte-americanos em particular nomeadamente em África do que para a própria Rússia Se nós todas as críticas que foram feitas tudo o que foi dito nos últimos dias quanto a Perigogine nós temos uma declaração clara dos responsáveis russos que é o grupo Wagner vai continuar a operar em África e a África continua a ser a chave do grupo Wagner e consequentemente da Rússia porque é onde está a riqueza o grupo Wagner está instalado nós escrevemos isto muito antes da guerra da Ucrânia antes sequer imaginámos que isto iria a acontecer em 2020 onde escrevemos no público precisamente onde é que o grupo Wagner está o grupo Wagner está onde existe dinheiro seja diamante seja petróleo ou seja matérias-primas que permitam o financiamento de mil e uma coisas e de uma forma muito particular nos últimos tempos a guerra na Ucrânia Ok e foi muito obrigada Um prazer Esta sexta-feira continua a maratona de votações na especialidade no programa Mais Habitação Na quinta-feira o novo regime de arrendamento forçado de imóveis devolutos acabou por avançar e as propostas para reduzir os impostos sobre os rendimentos perdiais foram também aprovadas mas há ainda muito por decidir as votações terão de ficar concluídas até ao final da semana para irem a plenário antes das férias parlamentares Acompanhe tudo em público.pt Os sons que ouviram neste episódio são da entrevista a Marat Cabidolino gravada pelo Ivo Neto jornalista e editor da secção online Este episódio foi editado por mim Inês Rocha a música do genérico é da Ana Marcos Maia Tenham bom dia e bom fim de semana Inês Rocha Inês Rocha Minêrico O que é isso?